Música A meu lado a Elisângela Alves, que é a coordenadora do Núcleo do Turismo aqui da Associação Comercial e ela também é gerente do Hotel Engenho da CERTA. Elisângela, o Núcleo foi formado tem pouco tempo, não é? Sim, foi nesse ano mesmo. Na verdade ele começou a efetivar agora nesse ano, mas desde o ano passado essas empresas já vêm contribuindo para o Núcleo, que é dentro da Associação Comercial. E qual que é a finalidade? É buscar entre essas empresas, entre os empresários de turismo, tudo em prol do turista, para o benefício do nosso turista. O que você está achando do evento? O evento é muito importante, tem muitos turistas visitando, muitos negócios acontecendo, o pessoal conhecendo o que é a região que o Lago de Furnas pode oferecer para o nosso turista. Bacana. Essa aqui foi a Elisângela, que é do Núcleo de Turismo aqui do município de Capitólio. Certinho? Muito obrigado, Elisângela. E vamos seguindo aí, que tem muita coisa aqui do 2º Salão Regional de Turismo de Capitólio. Aplausos 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 Aplausos